Vou no boteco tomar um treco Eu sou seu nerd e sigo a sua tradição Eu não vou abrir a mão do costume da família Vou no boteco tomar um treco Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Vou no boteco tomar um treco Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Chego no bar, me dá uma sedida nada Logo peço uma gelada e já mando pro vovó Ali vem pinga, vem conhaque, vem caifira E depois ninguém me tira mais do meio do forró Vou no boteco tomar um treco Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Vou no boteco tomar um treco Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Vou no boteco tomar um treco Chega dezembro, vem natal e ano novo Entro no meio do povo e vou bebendo sem parar Aniversário batizado ao casamento Eu tô sempre lá por dentro porque eu bebo sem pagar Vou no boteco tomar um treco Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Vou no boteco tomar um treco Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Algumas vezes que eu passo da quantia Me acordo outro dia me sentindo muito mal Então apelo pra quem tem o devoção Protetor dos beberrão, milagroso sorrisão Vou no boteco tomar um treco Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Vou no boteco tomar um treco Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico Vou molhar o bico só pra ver como é que eu fico